eu não aguento mais eu não aguento mais eu preciso desistir de fazer castidade eu vou desistir já era eu desisto acabou essa é uma reação normal de alguém que está desesperado porque escolheu esperar muito se você não sabe o que é escolher esperar o castidade é o voto ou propósito que a gente faz com deus de só se relacionar sexualmente depois do casamento e mano fazer castidade é uma parada muito bonita é uma parada maravilhosa todo cristão deve ou deveria fazer porém chega um momento às vezes que a gente fica desesperado porque a gente fica meu deus do céu a gente fica desesperado porque naturalmente nosso corpo precisa de sexo é uma necessidade fisiológica do nosso corpo tá ligado por causa disso às vezes a gente fica desesperado nesse propósito com deus principalmente agora nesse tempo de pandemia em que a gente está extremamente ansioso estressar muita gente muitos amigos meus inclusive eu teve momento que eu quis jogar tudo para cima e falar que se dane que se dane não vamos fazer isso não que se dá porém eu não fiz eu continuei no propósito eu tô nessa com você e por causa disso nesse vídeo vou dar cinco dicas para vocês se manterem na castidade cinco dicas para te ajudar a não desistir de esperar o casamento porque aqui no meu canal é proibido fazer sexo antes do casamento quem fazer vai levar uma com o nome disso aqui enfim galera nesse vídeo eu vou dar cinco dicas para você se manter na castidade vambora dica 1 na primeira dica eu só queria falar para você que é difícil eu sei que é difícil veja bem eu realmente faço esse bagulho tá ligado senão não estaria aqui fazendo isso então confia em mim eu sei que é difícil eu sei que é difícil principalmente se você for mais velho principalmente também se você já tiver tido relações sexuais por exemplo quando eu escolhi esperar eu não era mais virgem tá ligado eu já tinha tido alguma relação sexual e eu acho que fica muito mais difícil porque a gente já a gente vocês entendem mas sério mano é muito difícil fazer castidade é muito difícil é um propósito muito bonito com deus e na moral essa primeira dica eu só queria falar que se você realmente está fazendo isso ou pelo menos está lutando para fazer isso você é um guerreiro irmão você é um guerreiro uma guerreira irmão é lógico que eu tô te dando parabéns por fazer o mínimo tá ligado porque é isso todo cristão deveria fazer mas convenhamos que é muito difícil manter firme nesse processo então muitas vezes a gente pega muito pesado com a gente acaba por causa disso adoecendo se revoltando contra deus não não faça fazer castidade é um propósito extremamente difícil e só na sua tentativa de fazer só pela só a sua luta de tentar enfrentar os desejos da casa já te faz um guerreiro ou uma guerreira então continue nesse processo e mesmo caso infelizmente você caia não desista continue nesse propósito porque eu sei que é difícil mano eu sei a próxima dica fuja das distrações ou a distração está vindo ser foz dela só a distração sai 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 galera falando sério fuja das distrações tem uma parada que eu noto bastante em mim que é assim toda vez que eu peco não só pecado sexual mas qualquer outro tipo de pecado sei lá fofoca julgar falar mal dos outros é fazer mal os outros toda vez que eu faço isso geralmente é porque eu tô distraído no meu propósito e esse eu acho que é um dos principais problemas da bebida tá ligado que é tipo tem galera que acha que não é pecado bebê aí bebe fica meio melado e por causa disso se distrai e faz besteira então tome cuidado com isso fuja das distrações fuja de conversas erradas que você sabe que existe a possibilidade de fazer você pecar ou acabar com a sua castidade no seu propósito com Deus fuja de lugares errados na internet que possam te levar a ver imagens sexuais que façam com que você caia também no seu propósito com Deus por exemplo tiktok mano tiktok é muito louco você quando fica lá no tiktok você fica rodando o bagulho pra cima e às vezes sem você querer aparece um negócio de conteúdo sexual para você nada a ver ou alguma dança então tome cuidado com esse tipo de distração que isso pode fazer com que você caia ou com que você desista de manter sua castidade foque no propósito que você fez com Deus foque no acordo que você fez com Deus foque nisso porque quem está focado no propósito não desiste do processo virei coach próxima dica canalize a sua energia para algo útil porque se lê galera é eu tô falando muito de sexo aqui se você tiver menos de 15 anos 16 anos sai do vídeo sai do vídeo tá bom por favor não falando sério sai do vídeo acabei de lembrar agora então eu vou botar um vídeo aqui embaixo se você tiver menos de 16 anos clica no vídeo aqui debaixo da descrição beleza mas como tava falando sexo é uma energia é uma energia assim como qualquer outra coisa você pode dissipar essa essa vontade fazendo outra coisa por exemplo você pode fazer uma corrida no parque praticar um esporte eu sei que parece besteira mas funciona mano funcionou comigo por exemplo vou abrir meu coração pra você eu notei pelo menos em mim que toda vez que eu tinha vontade de jogar tudo pro ar e fazer uma besteira em relação a castidade eu notava que era porque eu estava procrastinando ou eu não estava fazendo nada eu estava cheio de energia estava procrastinado parado e eu comecei a fazer toda vez que eu senti essa vontade essa energia subindo eu ia fazer algum exercício físico pra 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 tirar isso de dentro de mim pra esquecer essa vontade e isso acabou que deu muito certo porque eu acabei desenvolvendo o hábito de fazer exercício e foi muito bom então mesmo que você não acredite tente fazer isso quando você sentir vontade de fazer alguma besteira ou até pessoas que tem problema com masturbação essas paradas toda vez que você tiver vontade de fazer isso vá fazer um exercício ou vai gastar sua energia com outra coisa sei lá ler um livro fazer qualquer coisa eu tenho certeza que essa atividade física ou de qualquer outra coisa que você fizer vai te ajudar e dissipar essa vontade que você tá de fazer besteira faça isso faça isso a próxima dica é entenda a importância da castidade por exemplo eu conheço mano eu conheço diversas pessoas que fazem castidade mas não sabem nem porque faz elas fazem porque um pastor mandou porque vi um youtuber gospel que faz elas não entendem que castidade tem base bíblica pecados sexuais é um dos pecados mais violentos da bíblia a maioria das coisas bizarras que existem no mundo hoje foi por causa de pecados sexuais e eu posso citar várias ocasiões aqui por exemplo Sodoma e Gomorra ou por exemplo as filhas de ló que fizeram sexo com o próprio pai por causa disso geraram os moabitas que foram meio que castigados por Deus por isso o próprio Deus uma vez matou uma pessoa ele matou uma pessoa por causa de um pecado sexual eu não lembro da passagem eu vou botar aqui o próprio Jesus alertou sobre o perigo dos pecados sexuais ao ponto de falar que se você olhar pra uma mulher só olhar com desejo impuro você já corrompeu seu coração e também disse que o divórcio pode ocorrer quando acontece pecado sexual pecado sexual é muito sério gente então a dica que eu tenho pra você é estude sobre a castidade castidade tem base bíblica não é religiosidade não é tradiçãozinha de igreja tem base bíblica pra fazer castidade além de ser lindo você fazer isso com com seu namorado ou namorada é lindo é maravilhoso eu sei por exemplo o que é ter um relacionamento com castidade e sem castidade eu já tive os dois relacionamentos e eu te garanto meu Deus do céu eu te garanto o relacionamento que você tem como base a castidade é muito mais firme você cria uma conexão muito mais forte do que a conexão sexual o sexo foi feito pra ser aproveitado no momento certo se você fizer isso no momento errado já era vai dar ruim vai dar ruim eu sei o que eu tô falando então estude sobre a castidade eu tenho alguns vídeos que falam sobre a castidade aqui no meu canal você pode ler alguns livros ou ler a própria bíblia que aí você vai entender o sermão do monte que é Mateus capítulo 5 e procure estudar sobre esse tema porque aí você vai fortificar o seu espírito e vai conseguir vencer os desejos da carne beleza última dica a última dica é vai valer a pena vai valer a pena galera vai valer a pena vai valer a pena uma das paradas que me evita de fazer besteira porque eu tenho vontade de fazer besteira o tempo inteiro mano na real é essa sacou eu não quero aqui ficar pagando de santo pra vocês eu tenho vontade o tempo inteiro mas uma das coisas que me impede o impeditivo é eu imaginar o quanto que vai ser bonito eu ter esse propósito com a minha esposa tá ligado é eu imaginar o quão vai ser legal a gente conseguir esperar até o casamento a gente dizer aos nossos filhos a gente tá ligado ter esse testemunho vai ser muito bonito castidade é uma parada única galera é uma parada divina experiência sexual qualquer bicho tem tipo é um porco transa com uma porca tá ligado a gente não pode resumir a sexualidade dos seres humanos como se fosse igual de animais não tem como a gente a gente é corpo alma e espírito então toda vez que eu quero fazer uma besteira eu me lembro que a conexão espiritual que eu vou ter com a minha futura esposa que eu nem conheço vai ser muito maior do que qualquer prazer carnal que eu tiver com qualquer menina que eu pegar por aí e é por isso que eu me seguro é por isso que eu me guardo e é isso que você tem que fazer pensa no futuro pensa no futuro não vale a pena uma condenação eterna por um pequeno prazer no presente não vale a pena então por favor em nome de Jesus se protejam se guardem acreditem nos propósitos da castidade porque os benefícios futuros que você vai ter estabilidade da sua família vão ser absurdos vão ser sensacionais acreditem nesse princípio porque eu sei que tá difícil eu sei mano eu sei que tá difícil mas eu acredito em vocês que Deus te abençoe 1, 2, 3, 4